Turma, no Brasil a gente está aí cercado de monopólios e reservas de mercado por lei e hoje a gente vai falar de um monopólio muito pouco mencionado, o da B3. Manda aí, Luan. É isso mesmo, Hélio. A B3 é a única bolsa de valores no Brasil e causou polêmica ao anunciar que as empresas listadas agora vão ter que seguir novas regras para aumentar a diversidade de gênero e a representatividade de grupos de minorias em seus conselhos de administração e diretorias. Esse anúncio repercutiu mal para parte dos investidores porque eles interpretaram essa medida como uma interferência indevida da B3 nas empresas listadas e trouxe holofotes a uma discussão muito antiga no mercado de capitais brasileiro, o monopólio da B3. Atualmente, qualquer empresa que queira abrir o seu capital no Brasil precisa seguir justamente as regras impostas por essa companhia. E derrubar essa reserva de mercado e abrir para concorrência não seria benéfico, não seria possível para estimular investidores e também o desenvolvimento econômico em geral no Brasil? O Linha de Fogo desta semana recebe o empresário Eduardo Rocha Azevedo. Ele foi presidente da Bovespa em 1982 a 85 e depois de 87 a 89. Em 1986, ele fundou a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que foi a maior bolsa de comércio brasileira até sua fusão posterior com a Bovespa. Eduardo, muito boa noite, um prazer estar com você aqui hoje. Queria começar te fazendo uma pergunta sobre sobre a B3, os custos da B3 e a competição da B3. A B3 reina sozinho aqui no Brasil, você pega o mercado como os Estados Unidos, por exemplo, você tem outras 23 bolsas nacionais, além de 58 plataformas e só essas plataformas aí absorvem 40% do volume negociado nos Estados Unidos. Além disso, a B3 cobra taxas por real negociado, que são 3 a 5 vezes maiores, segundo o relatório do JP Morgan, do que em países, não Estados Unidos, em países envolvidos, mas países emergentes parecidos com a gente. Minha pergunta, Eduardo, é, nós estamos perdendo oportunidade de desenvolvimento via mercado de capitais por causa disso? Olha, primeiro é um prazer estar aqui com você, depois de tanto tempo eu tenho só sido leitor dos seus artigos e concordo com 90% do que você escreve. Nossa, é uma posição muito parecida em termos de país. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu quero registrar que esse nome B3 eu acho uma coisa horrorosa. Pegaram a Bolsa de Valores de São Paulo, que era uma coisa de cento e tantos anos, a BMF de vinte e poucos anos, somaram, fizeram um troço chamado B3, que parece nome de vitamina. Mas, quero dizer o seguinte, o que aconteceu no Brasil? Nossa, primeiro, eu acho que todo monopólio é uma coisa muito ruim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o Brasil não teve um acrescimento do mercado de capitais que comporte outra Bolsa, porque quando você fazer uma plataforma que é mais barata, você criar um outro sistema, que seria um sistema de clearing novo, é muito dinheiro que precisaria ser colocado num mercado muito pequeno. Nosso mercado aqui no Brasil, apesar de ter crescido nos últimos tempos, se você tem os números melhor que eu, eu acho que ainda é muito pequeno. Não comportaria duas Bolsas. Agora, o Hélio, a Bolsa aqui cometeu alguns erros que no passado, quando a Bolsa foi feita e nós criamos a Bolsa, o que aconteceu? Você tinha algumas tendências na Bolsa para a área social também, ao longo desses últimos anos. E tudo foi fechado. O corretor, que era uma figura importante dentro da Bolsa, hoje não é uma figura de menos sobre a Bolsa. E quem fez tudo isso aí foram os corretores de valores. Não foi o governo, não foi ninguém. Os corretores de valores que bancaram, correram risco, fizeram e agora estão quase que escanteados dentro da administração da Bolsa. Agora, quem é que manda, então? Quem manda são os bancos. Na minha opinião, são os bancos. Eu acho que a Bolsa faz muita coisa boa. É uma Bolsa moderna, é uma cidade moderna. Eu não discuto quanto que eles ganham, ou qual é o salário. Isso porque isso é um problema de acionista. Eu não penso sempre, acho que o pessoal merece, tem lá os seus acionistas, tem sua assembleia, é que resolve o problema. Mas acho que a atitude deles hoje é uma atitude muito patrimonial, muito monopolista. O governo deveria estar mais preocupado em incentivar uma outra clearing no Brasil para ver essa competição. Então, realmente, as corretoras e os usuários da Bolsa reclamam muito dos custos, muito, que é muito alto. Eu ia te perguntar, Eduardo, eu tenho a impressão que a gente só vai conseguir saber se realmente não comporta uma outra Bolsa se a gente permitir que uma empresa, por exemplo, seja listada em duas Bolsas. Coisas que até agora não era permitido pela 461 de 2007 da CVM. Agora, sem dúvida, tem espaço para pequenas plataformas, over the counter e tal, que seriam menores, pegando um outro perfil de empresas, que poderiam complementar a B3. Você não acha isso? Não, eu concordo, eu acho também. Agora, o que acontece? A B3 tomou uma proporção e um tamanho que fica muito difícil concorrer. Seja até para o plataforma, não seja o que for. É muito... Eu volto a repetir. O mercado é pequeno, velho. Seria um mercado muito maior do que nós temos hoje. O que eu acho é que o governo deveria criar mecanismo, não é incentivo. Mecanismo para incentivar outras Bolsas, outras plataformas. Da maneira como foi feito, por exemplo, com as fintechs, que foi feito com o monopólio dos bancos, que foi diminuindo ao longo do tempo. Eu acho que precisaria fazer mais ou menos a mesma coisa. Agora, o pior que eu vejo aqui hoje, se houver algum interesse em fazer esse tipo de coisa, vem do sistema financeiro, vem de banco. Aí, meu amigo, a experiência que a gente tem é uma coisa difícil no Brasil. O monopólio dele é muito grande. Por que os bancos estarem no controle da B3 hoje é negativo comparado com corretoras e tal? O que você acha? Bom, primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Quem cria mercado, quem tem criatividade para o mercado, é corretor. Eu nunca vi banco ter criatividade e agilidade para criar mercado. A não ser os bancos, tipo, seriam os ex-bancos de investimentos, de BTG, XP, que esse pessoal é muito criativo e muito rápido. Agora, na realidade, nós temos um comando do sistema financeiro em cima dos quatro bancos aí grandes que nós temos. Esse é o problema. Apesar de você ter hoje fundos, você ter outras entidades financeiras fazendo parte de tudo isso aí, mas a criatividade vem de corretor. Isso aí, a vida diz assim. Aqui, nos Estados Unidos, é em todo lugar. Aqui nós estamos... O Hélio, nós temos um mercado financeiro extremamente concentrado. Não precisa falar outra coisa. Sim. Principalmente o sistema bancário. Eduardo, obrigado pela presença no Linha de Fogo. Você estava falando como que o mercado estava se desenvolvendo aqui no Brasil, e o número de pessoas físicas cresceu de forma exponencial nos últimos seis anos. A gente tinha menos de 600 mil investidores em 2016, agora a gente passou de 5 milhões de investidores pessoas físicas em 2022. Como você tem avaliado o crescimento desse mercado? Realmente, será que se a gente continuar nesse ritmo de crescimento, a gente não consegue ter um potencial de mercado para criar e negociar novas bolsas de valores no Brasil? Olha, essa pergunta é ótima. Então, eu acabei de dizer o seguinte, que quem tem criatividade são corretoras. Onde é que começou isso aí? Foi com a XP e com o BTG. Depois que esses bancos foram para o mercado para fazer uma distribuição muito maior, foi onde os bancos grandes correram atrás. Então, hoje você tem o Bradesco, você tem o Itaú, você tem o Santander, correndo atrás disso aí, até o Banco do Brasil, que é um dromedário em termos de agilidade, está correndo atrás. Mas quem criou isso aí tudo foi o BTG e o XP que começaram. Então, por isso aí, eu te digo, o pouco, muito que cresceu em comparação ao que nós tínhamos no passado, como você falou aí, foi através, graças à atividade, à atitude deles. Se fosse através da atitude de banco, nós estaríamos aí vendendo CDB e letra de câmbio. Graças à inovação, investimento e tecnologia de players no mercado. Mas tem um outro fator também, que de 2016 para cá, nós tivemos uma queda muito forte na taxa SELIC, na taxa de juros. Então, os poupadores tiveram que sofisticar a sua carteira de investimentos. E, nesse sentido, eu queria te perguntar quais medidas você acredita que poderiam ser adotadas para o mercado de capitais no Brasil continuar se desenvolvendo de forma mais acelerada? Na minha opinião, nós vamos ter uma economia muito mais estável do que nós temos. Tem uma área política, apesar de ter melhorado muito, tem uma área política muito mais estável do que nós temos. É só ver aí, na hora que hoje, as nossas opções de candidatura, ou seja, a Bolsa deveria, na minha opinião, ser uma defensora ferranha da economia liberal. Coisa que a Bolsa não é. A Bolsa, eu não digo que ela não defenda a economia liberal. Eles ficam quietos, é um silêncio só. Quando deveria estar defendendo isso aí, porque a Bolsa depende da economia liberal. E o Brasil, apesar de a gente ter um discurso liberal de alguns candidatos, não tem uma economia liberal. Eu não tenho os conhecimentos do Hélio para falar sobre isso, mas o problema também é esse aí. É só ver as atitudes de governo, as atitudes de partido, as atitudes políticas no Brasil. Como é que pode ter uma economia liberal num país que tem 28 partidos? Como é que faz um negócio desse? O pessoal reclama muito no Brasil da posição do presidente, seja ele quem for. Nós temos que estar preocupados com a posição do Congresso, que na realidade o presidente não manda nada. Tem que ficar na mão do Congresso, entrou, seja ele quem for. Se botar lá o Papa Francisco, ele vai ficar na mão do Centrão lá do Congresso. Esse eu acho que é o ponto pior nosso hoje, é esse aí. Podemos discutir a Bolsa, podemos discutir... A parte jurídica nossa é um desastre. A parte do Executivo é ruim. A parte do Legislativo é um desastre. Nós precisamos mudar muita coisa. E que tipo de políticas públicas deveriam ser feitas nesse sentido? Que tipo de desburocratização, que tipo de medida você acredita que o Congresso ou o próximo presidente deveriam adotar para melhorar esse mercado de capitais que a gente está falando? É o seguinte, eu me lembro desse negócio de desburocratização no Brasil, como você colocou aí, é uma das coisas mais fantásticas que eu vi na minha vida. Quando você viajava numa época do regime militar, quando você chegava no Brasil de volta, você tinha um limite de mil dólares para poder gastar, não existia cartão de crédito, você chegava no aeroporto, preenchia um formulário, dizendo o que você tinha trazido na viagem e tal. No final, você assinava um documento, quase que fosse um... Esse documento é válido para isso, isso, aquilo. Se não for bem da verdade, você será processado criminalmente. Era um troço horroroso. Quando veio o doutor Hélio Beltrão, o pai do Hélio aí, ele acabou com isso. Pô, era um fantástico. A tese dele era o seguinte, você vai chegar com isso aí do braço, se você está fazendo um crime, você não precisa assinar nada. Você pega... Bom, chega o governo Fernando Henrique, grande demócrata, grande liberal, voltaram com o negócio. Depois de anos, eles voltaram. A desbordação no Brasil, antigamente era ruim para o empreendedor, e ela é até hoje. Isso aí se vai acabar aqui, sistema português. Não tenho muita esperança, estou com 73 anos, isso aí melhore muito, não. Bom, Eduardo, e nesse sentido, o que você acha que podemos esperar de 2023? Olha, eu tenho um grande amigo, que chama-se... Não é muito mais velho do que eu, mas é mais velho do que eu, que é o Eros Grau. Eu falo com ele três vezes por semana, ele fica... Ah, não, porque o Brasil... Eu falo, ó, o que vai acontecer isso, se for um candidato, vai acontecer o outro. Eu falo o seguinte, nós estamos no Brasil, rapaz, já passamos por coisa muito ruim. Então, quando você faz uma previsão para o ano seguinte, eu já vi inflação no Brasil, quando eu era presidente da Bolsa, da gente ficar desesperado, que era 40% ao mês, 20% ao mês. Hoje, você vê os meninos aí falando, não, a inflação está péssima, está em 8%. Eu falo, bom, você não viu como era, como era fraca, como era antigamente. Eu acredito muito, eu acho que o 2023, dependendo do governo, vai ser bem melhor do que estão projetando aí. Eu, quando vejo projeção do sistema financeiro sobre inflação e sobre juros, eu sempre me assusto, porque é sempre um pouco para cima a inflação para subir o juros. Ninguém gosta mais de taxa de juros alta do que o sistema bancário. Eles adoram, principalmente aqui, que são 4, 5 bancos. Então, eu vejo 2023, não vai ser tão ruim quanto estão falando, não. Depende, se for o candidato que tem uma política econômica assustadora, que é o PT, eu não sei o que vai ser, mas eu acredito que não vai ser isso, não. De acordo, Eduardo. Última pergunta para encerrar, voltando à questão da B3, que anunciou, mencionou no início, essa coisa de ter cotas obrigatórias para as empresas listadas para mulher, para grupos minoritários, etc. O que você achou dessa exigência? Se você quiser transacionar na Bovespa, você tem que cumprir regras que a própria Bovespa determina. Eu acho um absurdo que você vai se meter na administração de uma empresa que você não tem nada a ver. É um absurdo isso aí. E acho que não vai sustentar. As empresas têm muita força dentro do mercado, e você sabe disso. Não pode sustentar. Nós estamos virando um partido político, é o PT que faz proposta disso, é o PC do B, é o... É um absurdo. Mas... É o tal do monopólio, não é, Hélio? É isso aí. Eduardo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer te rever estar aqui contigo batendo papo. Hélio, muito obrigado para vocês aí, eu gostei muito. Estou um pouco enferrujado, mas acho que deu para me manifestar aí. Um abração para vocês. Arrebentou, Eduardo. Um abraço. Obrigado. Hélio, hoje, legalmente, nós não podemos ter nenhuma concorrente na B3, no mercado de capitais brasileiro, mas o Eduardo acredita que, apesar desse impensilho legal, o potencial de mercado aqui no Brasil ainda é baixo e não comportaria a gente ter uma nova bolsa de valores. Você concorda com ele? Isso justifica você não permitir a concorrência? Vamos lá. Vamos explicar um pouquinho isso melhor, porque é complexo. quando essa questão de reserva de mercado é sempre de uma forma disfarçada. Nunca se faz simplesmente dizer ninguém pode competir com a B3 porque iria na cara. Mas as regras que hoje estão em vigor, Luan, principalmente por meio da resolução 461 de 2007 da CVM, impedem, por exemplo, que grandes corretoras, bancos, plataformas, internalizem as ordens. Ou seja, se você tem gente comprando e vendendo Petrobras dentro do mesmo dia, quase no mesmo momento, dentro de uma plataforma da XP, o que quer que seja, essa resolução da CVM impede a corretora de fechar esse trade internamente. Obriga a ir até a bolsa e pagar o FII mesmo tendo tudo dentro de casa e no preço certo, tendo que ter transparência de que está fazendo no melhor preço para o cliente. Mas é proibido. Então, a primeira grande barreira para a entrada. Segunda barreira que o Eduardo sem dúvida vai concordar, ele falou das corretoras que sempre fizeram a B3 em todos os seus 100 anos de história e agora não mandam mais na B3. As corretoras e as plataformas não podem criar uma bolsa. No máximo, você pode ter 10% de uma bolsa. Ou seja, antes de começar qualquer coisa, você tem que encontrar no mínimo mais 9 sócios para fazer o negócio. Você não pode simplesmente começar sendo uma corretora. E os maiores interessados em ter uma outra bolsa ou uma plataforma de negociação são corretoras. Então, mais uma proteção que não se justifica, na minha opinião. Por mais que tenha racionalizações e possíveis explicações, para mim, isso é reserva de mercado. A terceira é que a 461 exige uma estrutura de governança de companhia gigante para começar. Então, ninguém pode começar um trocinho pequeno de balcão, uma estrutura, plataforma de balcão, porque você já tem que pagar uma governança extremamente pesada e cara. Mas, eu diria que a principal reserva de mercado era que você não pode ter, ela proíbe a companhia de negociar suas ações em mais de uma bolsa, e mais de uma plataforma, na verdade. Há dois meses atrás, a CVM aboliu e disse que você pode fazer em uma segunda bolsa, até porque ele sabe o que o Eduardo acabou de explicar, que é muito difícil ter realmente uma outra bolsa no Brasil, porque a B3 é muito grande. Então, eles falaram, vamos tirar essa exigência de segunda bolsa para não parecer que a gente está fazendo reserva de mercado, deixa lá, pode fazer. Então, a grande competição nem é realmente uma segunda bolsa, na minha opinião, é uma outra plataforma de balcão, over the counter e tal, que nem lá nos Estados Unidos tem essas 58 que a gente mencionou, que absorvem 40% do volume negociado nos Estados Unidos. Então, a companhia, sei lá, a Petrobras não pode ter as suas ações listadas na B3 e numa plataforma de balcão, olha a bola, pode negociar em Nova York, pode negociar em Nova York, mas não, na segunda de balcão, não, porque vai tirar negócios da B3. Essa é a questão que está em discussão e não é surpreendente, portanto, que a B3 tenha consistentemente margem de lucro, margem ebite acima de 75%, olha que loucura. é por isso, claro, ela está com uma baita reserva de mercado sentada em cima dessa reserva de mercado lá que a CVM continua lá com todas as explicações, com todas as racionalizações, não, porque veja, você tem esse ponto aqui e tal, mas a gente sabe que essas regras são de proteção, não tem nos melhores países isso, e é por isso que lá tem competição e no Brasil não tem. Hélio, você mencionou diversas plataformas diferentes nos Estados Unidos que a gente não tem aqui no Brasil e o próprio Eduardo estava falando como que a quantidade de investidores pessoas físicas tem crescido muito aqui no Brasil também. Se elas estivessem aqui, todo esse contingente de pequenos investidores, pequenos poupadores não seriam beneficiados também? Não tem dúvida, Luan. É mais caro ter uma bolsa, mas essas ATS, como se chama nos Estados Unidos, esses Alternative Trading Systems, são plataformas de balcão, elas podem se focalizar em um grupo especial de empresas menores ou tipo a NASDAQ nos Estados Unidos ou New Market, esse tipo de coisa, e aí facilita para o pequeno investidor e ele não vai pagar três a cinco vezes as taxas que se paga na B3 em relação a outras bolsas. Pode até ser mais barato que bolsas em geral. Então, essa é a grande vantagem, na minha opinião, de você abrir o mercado. Mas hoje é complicado. Você não pode estar na B3, de novo, ainda está em vigor a regra que você não pode estar ao mesmo tempo na B3, negociado na B3 e negociado numa plataforma que vai atender os sardinhas do mercado, que não tem condição de pagar essas taxas e tal. Hélio, o Eduardo acha um absurdo o SG e essa postura da B3 de obrigar as companhias a seguirem determinados critérios, inclusive criando cotas nos seus conselhos de administração e diretoria. Ele chegou a comparar até com uma política ativista típica de um partido político. Você acredita que a B3 só faz isso porque ela é monopolista? Sim, Luan. Veja, eu não tenho nada contra a própria B3 e seus acionistas e seu conselho determinar critérios para o seu próprio conselho de administração da B3. A B3, muito confuso, tem um inception aí. A B3 é negociado na B3. Então, não vamos esquecer que ela também é uma companhia listada e ela, se quiser, pode ter a regra que quiser de cota, de diversidade do seu conselho, do seu management, da sua diretoria. Mas o que está sendo proposto pela B3 agora não é isso, não. Não é ela adotar esses critérios, que eu tenho dúvidas até se ela adota. Vale a pena verificar. Ela está dizendo o seguinte, não, 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 eu vou, se você quer listar aqui na B3, se você quer negociar suas ações aqui na B3, você está obrigado a ter cota XYZW. Isso eu acho um absurdo, como eu entendi que o Eduardo também acha. Porque você está interferindo na gestão das empresas, na governança das empresas e na incessante busca que toda empresa tem por maximizar o seu valor ao longo do tempo. Porque se você está obrigado a escolher alguém que você não escolheria simplesmente porque a B3 está te obrigando, então você está abrindo mão de algo que você poderia eventualmente não topar. Se você está fazendo isso porque você quer, a empresa quer adotar uma diversidade XYZ, adotar cota XYZ, está tudo certo, você fez isso voluntariamente, você achou que aquilo era do teu menor interesse. Quando um agente externo como a B3 obriga a empresa a fazer, isso que eu acho que é destrutivo e está fazendo assim, socialismo com o bolso dos outros. Como o Friedman falou naquele artigo seminal dele de 51 anos atrás, que a responsabilidade social da empresa é maximizar o seu valor ao longo do tempo, ele falou que é agelar lucros, mas ele quis dizer maximizar o seu valor ao longo do tempo, você está fazendo socialismo com o dinheiro dos acionistas, adotando essas práticas que vêm de fora, que vêm de uma tese, etc. Fazendo uma comparação que não é perfeita, mas lá na Venezuela o Hugo Chaves usou a PDVSA para fazer política social. a PDVSA é a companhia de petróleo estatal comparável a Petrobras. Então, ele botou ali todas as políticas públicas que ele achava bacana, obrigando a PDVSA a adotar isso. A PDVSA quase faliu, produz um décimo do que produzia há 15 anos atrás ou menos, embora tenha as maiores reservas do mundo. Essa coisa da B3 obrigar as companhias que negociam na Bolsa a adotar essas regras é muito parecido. Ele tem razão, virou um partido político. Está fazendo isso porque é bacana, porque estão dizendo lá fora, porque as Black Rocks, não sei o quê, mas quem vai pagar o pato é aqui, os seus acionistas, a empresa que tem a sua gestão interferida. Então, concordo com o Eduardo. É, lamentável, né, Hélio? Mas, para finalizar, o Eduardo, ele estava fazendo um apontamento, de décadas, de que o Brasil evoluiu muito, mas que ainda precisa melhorar ainda mais em questão de estabilidade, segurança jurídica. E ele fez uma crítica que não é só a B3, mas a turma do mercado financeiro, a Faria Lima, de que eles deveriam defender políticas liberais, deveriam defender economia de mercado, mas que ao invés de fazer isso, eles estão ficando em silêncio. Você acha que é por aí mesmo? Eu acho que sim, porque as outras pessoas que têm interesse em criar reserva de mercado não perdem tempo, estão sempre em Brasília fazendo lobby, né, então, o centro, Luan, da geração de valor do Brasil, que é o mercado de capitais, não necessariamente a B3, mas o mercado de capitais, aonde realmente os capitais chegam e são transacionados, é um motor do desenvolvimento, se quem representa esse centro hoje não vocaliza, não defende os interesses de um Brasil melhor, com menos interferência estatal, como o Eduardo muito bem colocou, que tem que reduzir, é isso mesmo, políticas liberais, concordando, quem vai fazer? então eles estão se isentando da sua própria responsabilidade, no passado, Luan, muitos empresários fizeram a mesma coisa e hoje se arrependeram, eu conheço vários que ficaram em silêncio, acharam, não, deixa a política para os políticos, vamos ficar aqui mandando Bras aqui na nossa empresa, fazendo o que a gente precisa, gerando valor, melhorando o nosso produto, esquece a política, deixou para os políticos, aconteceu o que aconteceu ao longo do tempo, corrupção, governos péssimos, crises incríveis, e agora eu acho que o clima mudou um pouquinho, mas o Eduardo tem razão, a B3 continua quieta sem defender um Brasil mais liberal, eu acho que eles deveriam. Se omitir na política, você acaba pagando um preço muito alto, enfim, a B3 está virando um partido político, você concorda com o Eduardo Rocha Azevedo e com o Hélio Beltrão? Comenta aqui embaixo, assina a Gazeta do Povo, jornal que acredita no Brasil, acesse também os conteúdos do Mises Brasil. Obrigado, Hélio, até a semana que vem. Turma, um grande abraço, Luan, até a próxima semana.